A Polícia Federal cumpriu mais dois mandados de prisão no âmbito da operação carga prensada. Ao todo, 270 policiais cumpriram 45 mandados de prisão e 63 mandados de busca e apreensão. A ação da polícia que investiga o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e de outras coisas ilícitas teve início oficialmente no dia 15 de setembro. Em nota, a Polícia Federal informou que dois dos investigados procurados se entregaram na base da Polícia Federal em Pimenta Bueno quando estavam em curso de diligência para o cumprimento de mandados de prisão e de sequestro de bens em aberto. Eles foram encaminhados para o presídio estadual, ainda aforagidos sendo procurados. Inicialmente, a operação foi realizada nos estados de Rondônia, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. As investigações apontam que a organização criminosa, alvo da operação, enviava grandes quantidades de cocaína de Rondônia para vários outros estados brasileiros. E segundo a Polícia Federal, ao mesmo tempo, o grupo comprava cargas de maconha de Mato Grosso do Sul para distribuírem em Rondônia e no Acre. Durante as investigações, mais de duas toneladas e meia de drogas foram vinculadas à organização criminosa, além da posse de aeronave, lancha, carros e imóveis comprados através de atividades ilícitas. De acordo com as informações, ao todo, 270 policiais cumpriram 45 mandados de prisão e 63 mandados de busca e apreensão.